E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapaz, estou aqui novamente no Forza Horizon 3 bilhões e hoje galera só vamos a que continua essa nossa minissérie de Forza gente, que é só velocidade frenética galera, só velocidade frenética. E manos, olha esse calhambé que turbinado que eu trouxe aqui para fazer o episódio de hoje, manos, isso daqui sim que é máquina turbinada, ali fala quem fez ó, pintado por Rocket, é meu filho, pintado pelo Rocket, manos, olha só esse calhambé que turbinado, isso daqui gente, tem muita força, vocês não tem noção, a força desse calhambé que, tipo, mano, é um negócio absurdo mesmo. Muito nervoso. E hoje galera vai ser mais um episódio em busca das garagens abandonadas aqui do Forza, para quem não sabe tem um monte de carro escondido que eu tenho que encontrar eles, e esses carros escondidos eles ficam em garagens abandonadas no meio do mapa. Então, valeu a todo mundo que curtiu muito o episódio que eu postei essa semana, encontrando lá uns 3 veículos abandonados, vocês deixaram muitos joinhas aqui embaixo, e eu fiquei muito feliz, e graças ao apoio que vocês deram, eu estou aqui fazendo a parte 2, em busca das outras máquinas abandonadas, que falta eu estar encontrando aqui no Forza. Beleza? Então, eu quero ver todo mundo aqui embaixo, explodindo o laicão, desde o começo para fortalecer, beleza? Mano, olha só. Eita, filhão, essa máquina aqui, gente, tá nervosa, tá nervosa. Ó, câmbio manual, papito, só vai, filhão. Eita, nós, gente, esse daqui é o calhambé, exclusivo da Hot Wheels, esse daqui é um carro abandonado. Eu consegui, é... tunar ele, galera, eu encontrei esse veículo aqui em uma garagem abandonada, só que foi lá na Hot Wheels. Esse daqui é o carro abandonado da Hot Wheels, gente. Chama, fio! Troquei para a quinta marcha, simbora, gente! Esse daqui, mano, é a velocidade da luz, 340 quilômetros, eu acho que ele pega 400. Nossa, o jogo chegou até a travar, gente. Ó, ó a travadinha, mané. Nossa, travou de novo, que isso? Isso que tá no console, gente. Tá de caô. Nossa, meio ruim de curva, hein, galera? É meio nervoso. Turbinado demais, galera, olha isso. Pesadão, galera, pesadão. Olha isso, gente. A gente consegue um tomate de máquinas insanas nessas garagens abandonadas. E, gente, olha só. Onde tem esse círculo roxo no mapa, é onde tem um carro de celeiro, um carro abandonado. Aqui não tem mais nada, aqui no deserto. Eu encontrei os veículos abandonados no deserto no último episódio. Então, quem não assistiu, depois já corra e assista, que tem a playlist de Forza aqui no canal, aqui embaixo. Então, depois dá uma olhadinha lá. Beleza, champs? Beleza, champs? Bati no mic. Galera, vamos nessa, então. Eu, gente, estou na região, não preciso marcar. Tá ligado o meu. E tem um círculo amarelo. Eu não me lembro o que é esse círculo amarelo, gente. Eu acho alguma coisa de recrutar player. Alguma coisa do tipo. E, gente... Desafi... Ah, ó. Eu tenho que desafiar ele. E, gente... Será que eu já encontrei aqui a garagem abandonada? Eu acho que tá... Não, gente. Jamais, jamais. Fica bem escondido, galera. Não é muito simples de tá achando assim, não. E, bom, galera. Aqui vai ser um pouco difícil, porque são dois círculos juntos. Então, é uma região enorme que eu tenho que ficar andando pra achar essas máquinas abandonadas. Torçam por mim, galera. Eita, meu. Vamos no meio do mato, fio. Achar esse carro secreto, galera. Esse carro abandonado. Ó, aqui nessa região amarela, gente, eu tenho que desafiar o Gustavo. Vamos desafiar ele, gente. Faz tempo que eu não faço mais isso. Vamos aceitar, papito. Eita, nossa. Pilote atrás de Gustavo. Dá pra cancelar? Vamos sair desse evento, fio. Eu não quero fazer isso aí, não, mané. Corrida de comboio perdida. É tipo uma... Um evento que eu posso fazer secundário aqui no Forza. Mas eu não vou estar fazendo, não, gente. Ó, ali não é uma fazendinha. Não é garagem abandonada. Eu gosto de fazer, gente, a tática de ficar andando nas bordas. Eu acho que eu avistei uma garagem nervosa, galera. Nervosa. Gangue, acabo de encontrar a nossa primeira garagem aqui abandonada do episódio de hoje. A segunda parte. E vamos ver qual que vai ser a máquina clássica que tá escondida, tá abandonada aqui dentro dessa garagem. Vamos nessa. Quer fazer as honras? É uma Hummer. Este é um Lamborghini, acredite ou não. O LM002 deveria ser um carro de luxo que pudesse andar fora da estrada. Parece que esse aqui enfrentou a terra com força demais. A suspensão já era. Gente, Lamborghini Off-Road. Quando você acha que já viu de tudo... Vou levá-lo para a oficina. Trocar as molas, limpá-lo. Não vai demorar. Quando você acha que já viu de tudo é porque você não viu nada. Manos, eu pensei que era uma Hummer. É muito semelhante a uma Hummer. É aquele carro ali pelo que eu vi. Pelo que eu vi ali, tipo, só as primeiras impressões mesmo. É semelhante a Hummer, só que é uma Lamborghini, gente. Lamborghini LMO, alguma coisa do tipo. Lamborghini Off-Road. Celo como parceiro. É essa daqui, gente. Depois eu vou dar uma olhada. Quem sabe eu vou até fazer um episódio. Então comenta aqui embaixo se vocês gostariam de ver um episódio com essa Lamborghini Off-Road. Uma caminhonete da Lamborghini. Eu sei que tem uma Lamborghini Off-Road. Que é a Lamborghini Urus. Só que essa dali, gente, parece muito mais invocada. Invocada demais. Ih, gente, eu já estou aqui em outro círculo. Vamos lá, gente. Eita. É no meio do mato. Nossa, passei no radar. Yes. É no meio do mato que a gente consegue encontrar esses locais abandonados. Segura, filhão. Ih, trouxe um calhão back. Eu acho que quando eu for fazer episódios pegando carros abandonados... Olha só aqui a lama. Nossa, legal, hein? Quando eu for fazer episódios em busca de máquinas abandonadas... Eu acho que eu vou fazer o episódio com o carro abandonado. Igual o carro de hoje que eu peguei, ó. Surfer Paradise. Aqui já começa a chegar a cidade, né? Que é Surf Paradise. Eu acho legal a cidade aqui do Forza. Mas eu prefiro mais o deserto, gente. No deserto tem as maiores retas aqui do jogo. E lá o bagulho está nervoso, galera. É nervoso. Olha o calhão back aqui, galera. Eita. Vamos lá. Eu ainda estou achando um pouco lento fazer... Dar hack no jogo. Engatar a marcha hack é um pouquinho lento. Porque câmbio manual é um bagulho doido. E, gente... Seria ali mais uma garagem abandonada? Eu estou ninja, galera. Só vai. Estou ninja demais, filhão. Mais uma garagem abandonada. Todas elas são iguais. Então, é um pouquinho fácil de estar achando. Tipo... De estar vendo que é abandonado. Conversível! É da Forge, né, galera? Eu não estou ligado que eu não manjo de carro antigo. Eita, está flutuando o meu carro, gente. Vou deixar o carro antigo mais rápido que puder. Essa coisa tem que ser pilotada. É um Sunbeam Tiger. O nome do carro que eu peguei é Sunbeam Tiger. É um carro da Forge, né, se eu não estou enganado. Pelo que ele falou. Mano, que sensacional. É só máquina clássica que a gente encontra aqui, óbvio, né? Que até agora eu não achei ninguém abandonando uma... Uma máquina nova. Só máquina velha. Vocês podem ver que ela está toda acabada. A máquina fica jogada mesmo ali na garagem. Só que aí ela vai para a oficina. E indo para a oficina, eles dão uma tunada nervosa na máquina, né? Eles acabam restaurando ela. E fica novinha em folha. E, gente, só vamos... Cada episódio que eu faço de, assim, achar os veículos abandonados, o meu objetivo é encontrar três carros. Então, hoje, já acabei encontrando dois. Assim que eu achar mais um, o episódio já foi concluído. Então, trouzem os dedos aí por mim. E vamos lá, gente, em busca de uma máquina épica. Eu estou aqui doido para achar uma máquina muito nervosa. Já pensou achar alguma Bugatti antiga, gente? Bugatti antigona, fio. Tem Bugatti antiga. Eu já fiz vídeo também aqui no canal. Bugatti nervoso. O Bugatti nervoso. Ah, não. Estou muito hack. Eu estou muito hack, gente. Será que aqui a garagem é abandonada? É aqui? Não, mano. Hoje, galera, eu estou me superando. Hoje o episódio está, ó, fácil demais. Vamos nessa, gente. Mano, eu me teletransportei, andei e deu certo. É um Buggy, velho. Um Buggy? Que legal. Este é o Myers-Max. Eu sempre quis um desses quando eu era criança. Bem, na verdade, eu queria um Lamborghini Contac, mas imaginava que não daria para levar para a praia. É o Lamborghini Contac. Lamborghini Contac. Então, galera, esse carro aqui não é novidade para mim. O Buggy, agora que ele falou o nome. Antes, só olhando o Buggy, parecia outro veículo. Você alterar para pular as dunas no piscar de olhos. Nossa, agora sim, gente. Vamos nas dunas. É, então, galera. Eu pensei que era outro Buggy, mas não. Esse Buggy eu já fiz episódio. É o Myers-Max. É um Buggy, gente, que ele empina. Eu, pelo menos, tunei o Buggy para ele empinar. Então, é o único episódio que eu fiz de Forza que um carro empinou. Eu consegui empinar com uma super máquina, gente. Com o Buggy. Então, quem não assistiu, depois dá uma olhadinha lá. E eu empinei com esse Buggy, gente. Nossa, esse daqui, mano, é o melhor lugar do Forza aqui, na minha opinião. É uma das melhores paisagens de todas. Olha isso, galera. É meio uma praia. Negócio meio abandonado. Capota, olha aqui. Capota. Aqui é o Naufragú. Um monte de embarcação aqui. Abandonada, porque aqui está na seca. Aqui já é água de novo, ó. E, afinal, olha o Calhambac por dentro, gente. Calhambac. Esse aqui é nervoso, gente. Na versão da Hot Wheels, eu acabei deixando um... O motor para cima do capô. Ficou frenético. Olha só. É um épico demais. Gente, vamos dar uma passadinha rapidão. Na oficina. Só para dar uma olhada como que está o desempenho das nossas máquinas. Lá dá para ver o processo. O que ele está fazendo. Se ele está pintando. Se ele está arrumando o motor. Desses veículos aqui abandonados. E, gente. Comenta aqui embaixo qual carro que você achou mais top desses que eu encontrei hoje. A Lamborghini. Aquele... O... Tiger. Que é aquele carro da Ford. Ou esse Bug. Comenta aqui embaixo qual carro que você aí achou mais top de todos. Comentou? Que no final desse episódio eu vou revelar qual carro que eu achei mais top. Então, comenta aqui embaixo para eu saber qual carro que você aí achou mais... Mais insano. Fechado? E aqui, gente. Carros abandonados. Olha só. Esse daqui que é o carro que eu estou jogando, gente. Que é um... Não que ele ambeque da Ford. O... Window. Lutz 5 Window. Muito fixe. Olha só. A Lamborghini LM002. O que eles estão fazendo nela agora é o alinhamento do chassi e dos painéis. E aqui do... Da minha Maserati. Da Berlinetta. Eles estão desmontando. E o catálogo de peças também. Aqui o Bug. Remoção completa de pintura. E aqui eliminação de... Não sei o que lá. Ferrugem, né? Beleza. Ainda não ficou pronto, galera. A Lamborghini. Vai levar mais um tempinho. Nossa. Se eu gastar 100 mil. Eu consigo pegar lá já. Mas não, gente. Eu não vou gastar 100 mil. Gente. Vamos lá fazer o teste de velocidade. Definitivo com esse calhambéque. Eu já fiz lá na... Na versão da Hot Wheels. Lá nas pistas da Hot Wheels. Um teste de velocidade. Mas aqui no Forza normal. Eu nunca andei com esse calhambéque aqui da Ford. Então chama, filho. Olha o Lamborghini. É pra lá? É pra lá. Só. Partilhão. Aquela cortadinha de giro, gente. Adeus. Essa aqui voa, galera. Só vamos, moleque. Só vamos. Gente. Eu acho que chega nos 400, hein? Antes... Nossa, mano. Vacilei demais. Antes... A gente chegou quase nos 400 quilômetros. Foi uns 350. Uh, filhão. É muito ruim de curva, gente. Isso é louco. Foi com sabão, mano. É muito banheirão, tá ligado? De curva. Ó. 376. Até eu ia pegar mais nos 400, não. Você nota quando o carro vai pegar 400 ou não. Ó. Velocidade máxima, galera. 379. 379 travou o velocímetro. Por 20 quilômetros, eu não pego 400, gente. Olha isso, mano. Parece volante de Kombi. O volante da Kombi é um volante bem gigante, né? E o volante desse Callihan Beck aqui é gigante demais também, velho. Todo carro antigo é gigante o volante, né? Eita, nóis. Mas, galera, eu vou finalizar o episódio por aqui mesmo. Valeu a todo mundo que assistiu. E, mano, o carro mais top que eu achei hoje foi a Lamborghini. Foi a Lamborghini. Vamos ver quem que aí também achou a Lamborghini. Mano, esse aqui é um visual muito top, ó. Parece Los Angeles lá no fundo, ó. Muito fixe. Então, galera, vamos explodir aqui embaixo o likeão pra fortalecer desde o começo pra eu trazer também aí alguns outros vídeos de Forza aqui no canal. E atenção. Quer fazer parte da minha gangue? Desça o vídeo, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e já se inscreva no canal pra você fazer parte da minha gangue. Beleza? Um abração do mano Lipão. Até a próxima e fui! Tchau, tchau.